Toda menina baiana Que Deus deu Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro abissa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda a magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu E os teus povos